Jogatina saudável Eu estou próximo Do Iron Golem Propriamente dito Na verdade é o save point Que temos antes do chefe Que eu deixei passar um segredinho Então bora lá Muito obrigado a todo mundo Que observou e fez a notificação De que eu tinha esquecido esse segredo Também queria agradecer muito Ao Gabriel Costa e ao The Gifra Que me lembraram que na verdade O chicote que é utilizado Aqui nesse jogo não é o Vampire Killer E sim é o Hunter Whip E vocês vão ver isso daqui mais pra frente Olha o quebradinho aqui na parede Olha só o maluco ali Deu um tiro de alpe que atravessou a parede Então vamos lá Pegar o primeiro upgrade aqui da noite Que vai ser o MP Max Up Aproveita e toma uma porrada na cara Pra ficar esperto né Eu acho que isso daqui nunca vai funcionar Mas bora lá Bora lá que eu estou muito empolgado Porque afinal hoje é dia de que é solvante Nossa senhora me envenenei Deixa até eu me curar aqui Só pra tirar esse veneno aqui Que senão a salubridade vai ficar muito abaixo Do esperado dessa jogatina né Vai dar uma porrada pra lá vai Então eu tenho outras más notícias Que eu esqueci de falar né Que eu deveria ter falado no começo do episódio Mas eu vou aproveitar pra falar pra vocês Agora enquanto eu estou fazendo o percurso Que na verdade Eu perdi o meu arquivo de save Olha só que tristeza né Que assola os nossos cantos aqui do jogatina saudável No entanto Como eu tinha um arquivo de save de treino do jogo Eu meio que eu consegui recuperar em partes né Então pra lá é onde nós devemos ir Mostrando no mapa aqui Onde que a gente vai Belezura? Porque com o chutinho na parede aqui As botas que chutam A gente consegue passar por aqui Eu peguei então O meu save Que é o save de treino Só que nesse save de treino Eu tinha duas cartas a mais Que era a carta Da cocatrice Que no caso É uma carta que imbui O atributo pedra No nosso Na nossa ação né E no caso Ela é dropada pela armadura de pedra Aquela armadura fica atacando pedra na gente Não armadura de terra Essa que a gente passou Armadura de pedra Aquela preta E eu também peguei a mantícora Que dropa desse Demônio amarelo Que é o Thunder Demon Demônio do trovão Que foi o primeiro demônio Que a gente encontrou aí Nessa sala secreta Nessa primeira sala secreta E dropa a carta mantícora Que ela é do elemento veneno A gente tem algumas combinações Que são interessantes né Por exemplo Se a gente combinar A carta de Vênus Que é a carta de ação Que muda normalmente Os nossos Os nossos status Juntamente com a carta De mantícora Toda vez que a gente For pegar um coração Ele vai dar o dobro De corações Então é bom Pra quem tá com pouco coração Pra encher Os corações né Vocês viram que a gente Usa muita sub-arma Nesse jogo Caso a gente coloque A carta De Júpiter Se eu não me engano É a carta de Júpiter Com a carta de Cucatrice Eu vou até mostrar Pra vocês Que é a carta Do atributo pedra Quando a gente acionar A gente vai ficar pesadão Só que no entanto A gente fica com a defesa aumentada Tá Eu não consigo nem Olha o meu pulo Eu fico com a defesa aumentada Né Então Vamos ver se eu Deixar o carinha Me dar um tiro aqui 27 Eu fico com a defesa aumentada E eu também não sou afetado Eu não fico com a defesa aumentada Coisa nenhuma Causou o mesmo dano Mas eu pelo menos Eu fico imune A efeitos Né Por exemplo O envenenamento Que a gente tinha sofrido Anteriormente Esse inimigo aqui A hiena Ele dropa Ele tem chance de dropar De soltar o item Night Suit Que tem uma defesa ok Aumenta a nossa força De uma maneira considerável E também aumenta a inteligência Então Se você encontrar Pode ser um item bacana Pra se ter E esse lobisomem aqui O segredo Você vem pra ele Abaixa e bate Abaixa e bate Não tem muito segredo É bem simples Porque sempre vai passar Por cima de você E ele tem a chance De soltar o item Gauntlets Né Um artefato de mão Que aumenta a nossa força Consequentemente O nosso dano Eu fiz umas anotações Hoje pra me guiar Mas eu espero Que isso daí Não deixe a jogatina Um pouquinho entediante Então Por favor Eu peço pra vocês O feedback E se possível Também Deixem aquela curtida Pra estimular o TT A continuar Aqui com Esse tipo de conteúdo Que rapaz É muito prazeroso De fazer Eu gosto demais E se eu tiver Um feedback positivo Aí eu vou ter Uma animação extra Ainda Olha os Gauntlets Aqui Demos sorte De pegar os Gauntlets Então Tá aqui Aumenta o nosso ataque O East Band Por si só Ele já dá dano Se a gente colocar O Gauntlet Vai dar mais ainda Eu acho que o Gauntlet Dá 15 de força Por consequência Então o East Band Dá 4 Creio eu Mas é isso aí Vamos continuar aqui Vamos entrar nesse segmento Vertical extenso Vai chegar um momento Que vai ter uma Uma abertura pra direita Não adianta a gente ir Por aqui Porque a gente não tem O upgrade que é necessário Pra passar por lá Por enquanto E olha só onde a gente está A gente está de volta aqui Próximo daquele setor No topo de onde a gente Enfrentou o primeiro chefe Pertinho também Do caminho que a gente fez No episódio 2 Pra ir pro Necromante Eu vou só recuperar a vida aqui Mas a gente já vai continuar Aqui nossa aventura Pra ser um mestre Pokémon Aí ó Esse daqui vocês Provavelmente já devem Se lembrar desse segmento Se eu não me engano O Hall do Triunfo Tá para lá Aqui embaixo É o Hall do Triunfo Aqui Que é onde a gente Pega o Crucifixo Então se você estiver Sem Crucifixo No momento que quiser Recuperar um Aqui é o lugar Ô amigo Por favor Você já tem o tema Chegando aqui Nos pisos Que se desfalece Se desfalece Acho que isso é um atributo Que piso não tem Mas enfim Aqui é onde você vai querer Vim Na portinha Pra voltar ali Pro segmento Presta atenção Nisso daqui Que vai ser interessante Pra gente no episódio de hoje Tem esse sarcófago aí Que eu acho que eu mostrei Pra vocês no primeiro episódio E onde a gente vai passar Também tem ele Olha que interessante Opa O machado aí Se você quiser jogar no hard É só pegar ele Corredor Eterno Eu chamo esse daqui O Corredor da Desgraça Porque tem uns monstros Muito fortes aqui Então Passa reto aqui Esse daqui É um górgano É um tipo de Caduplepas Ele não dropa Nada de interessante Então pode passar Esse demônio flamejante Dá a impressão De que ele solta Um item bem legal Mas ele também não solta Mas se você quiser Derrotar ele Pra ganhar uma Uma experiência É só você fazer isso Quando ele soltar Esse poder aí Explosão galáctica Você Dá Segura o chicote Quando ele fizer as bolinhas O tiro que saiu Seis de uma vez É só você ir pro lado Não tem muito segredo Você corre pra longe Não tem Não dá nada de bom No caso aqui O Air Bear Ele dá O Anel da Força Que ele aumenta a força Mas ele diminui A nossa defesa E a inteligência Então Mas ele aumenta Bastante a força Então pode ser interessante Vocês viram que Inteligência não é Um atributo Que é tão essencial Nesse jogo Já que ele só Influi Na velocidade Com que a gente Recupera MP Então pra gente Não é tão útil A não ser que você Esteja fazendo Uma run de mago Daí vocês vão entender Mais pra frente Mas aqui normalmente Eu passo reto Eu nem enfrento Esses monstros Eu tô só matando Pra explicar pra vocês Deles né Esse monstro Aqui no caso Que é o Beast Demon É só você Quando ele fizer esse ataque Você mantém a distância E passou do meio E você pula Não tem grandes segredos Também E o Beast Demon Ele pode soltar O Cursed Ring Que ele aumenta Que ele aumenta A nossa força E defesa Mas ela diminui A sorte Então Aí vai ser O que você Considera legal Monstros falados Vão sair correndo Porque eu não quero Perder tempo Evil Hand Ele dropa Um anel Que é o anel Da inteligência No caso Ele aumenta A inteligência Mas ele diminui A força e a sorte É mais ou menos O que faz O anel da força Que o ursão Solta Não deixa as mãozinhas Te pegar Porque Deixa me pegar Para mostrar Aí ela vai ficar Te arrastando É o pé no saco Então Sai correndo aqui Mas evita De ela ficar encostando Em você Porque já tem Um Flame Demon Aqui que causa Um dano considerável Se você deixar A mãozinha te pegar Aí vira treta O episódio de hoje Ele vai acabar Por aqui Perto de Além daquele sarcófago A gente já vai ver Como é que passa Por lá Mas eu estou mostrando Para vocês Porque mais tarde A gente vai passar aqui E vocês vão ver Que vai estar diferente E aqui a gente vai encontrar A segunda passagem secreta Do jogo Do jogo não né Desse episódio Que é Um Heart Max Olha só Que alegria né Somos muito felizes Coraçãozinho Vocês sabem Que nesse jogo Nunca é demais né Eu deixei anotado aqui Mas caso eu esqueça Como eu fiz no último episódio Aliás muito obrigado A quem me lembrou Também muito obrigado Ao Patrick Do PC Games DXZ Porque ele me chamou Atenção com relação Ao contador Valeu mesmo Patrick Se vocês verem Que eu fiz algum erro Ou eu esqueci Alguma passagem Vocês me avisem tá É porque olha É muita passagem Para lembrar Nesse episódio No caso São sete passagens Que eu tenho anotado Às vezes vocês conhecem Até alguma Que eu não vi Aqui a gente vai ter A segunda passagem Que é bem aqui ó Essa é bem difícil De ver mesmo É como eu peguei Uma já na verdade Então essa é a terceira Passagem Eu já tô até Contando errado Vocês tão vendo Que o bagulho Aqui tá uma maravilha Os atirador De boomerang Sempre trazendo Alegria Pra nossa causa Mais um Hard smacks up Porque vocês sabem Que pro chefe De hoje A gente vai precisar De muito coração Muito coração mesmo É só amor É só love O chefe de hoje Vocês vão ver Não adianta a gente Ir ali pela direita A gente não tem Upgrade Que precisa Pra continuar No entanto Aqui a gente vai Encontrar Olha que beleza Um ponto de teleporte Terceiro ponto De teleporte Do jogo Só alegria agora Torre da capela É aqui Que O pessoal Chora Tá Essas flame armors Foram as Mesmas armaduras Que a gente encontrou Logo ali Acho que no segundo episódio Que eu peguei o crucifixo Naquela situação Uma porrada dele Tirava mais ou menos Perto da metade Da minha vida Agora Tá tirando bem menos Por quê? Porque naquela hora Não era pra gente enfrentar Flame armor Era pra deixar Pra enfrentar mais pra frente Vocês dizem que agora É um inimigo comum Do jogo Mas numa quebra de protocolo A gente foi lá Pra pegar o crucifixo Então primeiro save Aqui Da torre da capela Se eu não me engano A gente vai ter Três saves aqui Mais ou menos O mesmo esquema Da sala das máquinas Esse inimigo aqui O Bloodsword Ele tem a chance De dropar A carta de Marte Que é uma carta Extremamente interessante Pra gente No entanto Ele é um inimigo Que é conhecido Por ser um dos mais chatos Do jogo Ou seja Eu não vou ficar farmando A carta de Marte Ela é interessante Porque ela muda O tipo de arma Que a gente tá usando Então no caso A gente tá com o chicote Mas aí dependendo Da combinação A gente soma A carta de Marte Com outra carta Ela pode virar Uma espada Ela pode virar Um punhal Enfim Enfim Vocês entenderam né Quarta passagem secreta Do nosso episódio Pra conseguir Um MP Maxap Lembrando então Essa passagem Ela fica aqui Na primeira sala Da torre da capela No topo superior Esquerdo Belezinha Tranquilidade máxima Aqui Vamos devagar Porque o chefe É tretoso Mas Seja o que Deus quiser O chefe Dessa fase Da capela Da torre da capela Foi acho que O meu primeiro Grande trauma Nesse jogo Quando eu joguei Pela primeira vez Eu acho que Ele é um chefe Extremamente complexo Mas né Como tudo Depois eu descobri A maravilha Que é o crucifixo Isso fez toda A diferença Nas batalhas Finais Todas essas batalhas Que garravam Assim Que eu apanhava Muito Passei a Sorrir Depois do crucifixo Então Não preciso nem falar Que precisa ter Muito coração Pra enfrentar Passar Passar Numa boa Nessa batalha Por isso que Eu já fiz o farm Dos corações Pra começar o episódio Com o máximo De corações possíveis Esse trecho aqui É meio chatinho Porque a gente vai Enfrentar os Beste Demon Mas quando esse daqui Fizer Pula pro outro lado Dá aquela desviada Marota Deixa esse cuspir No caso aqui Eu dou 5 porradas Ele já morre Mas Aí você vai ter que medir Com a força Que você tiver no momento É uma coisa Que é importante Vocês notarem Você pode fazer Essa manobra aqui Caso você queira Ludibriá-lo Você pula Nas costinhas dele E no caso Vocês estão vendo Que eu não estou fazendo Grind de level Eu estou level 16 É um level relativamente baixo Tanto é que Quando a gente mata o chefe Às vezes sobe 2 Às vezes até 3 níveis De uma vez Então isso daí Faz com que a gente Consiga encarar O jogo numa boa Mesmo sem fazer O grind dos levels Segunda sala Da capela A gente vai passar Por duas salas De capela Uma sala De sinos E uma sala Uma sala De capela Peraí Deixa eu parar Matar os monstros Aqui que eu preciso Falar da marionete E preciso falar do Morre capataz Meu Deus Ele vai me matar Socorro Bom Quinta passagem secreta Já já eu falo Da distribuição Das salas Pronto Deixa eu mostrar No mapa agora Nós passamos Por uma sala De capela Uma sala intermediária Que na verdade A gente entrou Só pra pegar Upgrades Ali embaixo Na esquerda Estamos na segunda Sala de capela Depois a gente vai Pra uma sala De sinos Que vocês já vão entender Outra sala De capela Mais uma sala De sinos E vai finalmente Pro chefe Então são Três salas De capela Duas salas De sinos Meu Deus Deixa eu correr Que senão eu vou morrer Ainda bem que ele já Tá perto do save point Espero que dê Pra chegar numa boa Esse episódio Vai virar uma tragédia Socorro Socorro Berg Ufa Deu Então São duas salas De capela Agora sim Podendo falar Uma sala de sino Uma sala de capela Uma sala de sino Novamente E aí a gente vai Finalmente chegar Na sala Do chefão Beleza Aqui se eu não me engano Não dá pra gente ir Tem o caixotão É isso mesmo É o caixote A gente precisa do Item que provavelmente A gente vai pegar No próximo episódio Se eu não me engano E aí que tá Estamos entrando No segmento dos sinos Ó Esse daqui é o demônio Que solta a mantícora Tá Ele é um demônio de raio Mas ele não tem nada a ver Com raio Quem solta A carta de raio É esse tigre aqui Não sei porquê Não me pergunte Mas pra derrotar ele Quando ele vier Dar o charge em você Você pula pra trás Não faça como eu fiz Que aí ele vai Vai dar um soco no ar Ô amigão É que com dois inimigos De uma vez Eu me embanano Um pouco Ele soltou No caso aqui É o wristband Mas ele tem a chance De soltar A carta Do pássaro elétrico Do thunderbird É a carta elemental Do raio Não preciso nem falar Então como vocês sabem A chance é baixa Eu vou passar retão Aqui tá Olha só O tiozinho Tá quase me matando Aqui Dá licença Pronto Não preciso ir pra lá Por enquanto Esse é um segmento Que ele dá um trabalhinho Pra vocês subirem Mas depois pra descer Ele é bem mais rápido Tanto é que a gente Vai ter que voltar Pra aquela parte lá Que eu mostrei Olha esse sarcófago Aqui A gente vai voltar depois Mas vocês vão ver Que provavelmente A gente vai voltar Até que rapidamente Aqui vamos ter A penúltima Ô meu amigo Dá o pulo duplo A penúltima Passagem secreta Do episódio Que talvez seja Uma das mais escondidas Que eu já vi Olha só O nível é cabuloso Falar a verdade Pra pegar O suco Tang de uva Aumentar o nosso HP máximo Confirindo sim Essa daqui É a sexta Passagem secreta Do episódio de hoje Temos apenas Mais uma De acordo com as minhas Anotações Como eu falei Se você souber De alguma Que eu não deixei Mostrada aqui Falem pra mim Que eu coloco No próximo episódio Com licença amigos Bom Vamos lá Aqui as vezes A gente toma uns Tiros de fogo Por sorte Eu não tomei agora E aí tem que subir Tudo de novo Uma alegria Só no coração E agora Agora vamos entrar Pro último segmento De sinos Ah não Ainda tem mais Um trechinho Eu separei Nessas duas Grandes salas De capela Mas eu não Considerei Essa daqui Uma sala Mas também Não deixa De se amassar Enquanto a gente Tá petrificado A gente toma Dano extra Esqueci de falar Se eu não me engano Tá Só a gente tomar Cuidado Pra não chamar A atenção Da boneca Que tem lá em cima Na verdade Esqueci de falar Da boneca Bonecas São inimigos Terríveis Porque eles Podem soltar O status Curse Ô amigo O status Curse Ele faz com que A gente não Consiga atacar Ó elas ali Ó A gente não consegue Dar a nossa Chicotada Da salubridade Aqui Do Nathan Graves Mas a gente Continua Podendo usar A rasteirinha Aqui O carrinho Do Felipe Melo E também Dá pra dar A umbrada Do futebol Americano Então dá Pra gente Causar dano Mas a gente Vai sempre Tomar dano Junta A não ser Que a gente Destrua o monstro Num único movimento Se possível Eu vou destruir As marionetes Porque depois Elas saem voando Até onde a gente Tá E dá uma dor De cabeça Tá ligado Vocês sabem Como é que eu sou Eu não gosto De ter a dor De cabeça Bom Saiu do caminho Beleza Ó Tomei o curse Eu não vou conseguir Dar a chicotada Tô apertando o botão De chicotada Freneticamente Lógico que eu tomei O dano Única e exclusivamente Pra mostrar pra vocês Mas eu consigo ainda Dar a umbrada Dei umas umbradas ali Só pra vocês verem Que dá pra dar Eu consigo dar o carrinho Mas eu não consigo Chicotear Pronto Agora sim Segunda sala Dos sinos E aqui a gente vai ter A outra passagem Secreta Pior é que Enquanto eu tiver Amaldiçoado Eu não consigo Bater Pronto Que tá aqui embaixo Olha só Que alegria Mais um tang De uva Dá licença E esse aqui É o save point Dos pesadelos Porque antes dele Ele vai ser o save point Que foi antes Daquele ponto Meu Que eu fiquei Extremamente encabulado Com o cast Sobrando na Strike of the moon Que fez eu pensar Que eu era Uma farsa Gamer Única e exclusivamente Um chefe Que é o capiroto Realmente Rapaz Rio Rio Você está bem Você Cai fora Esse é meu troféu Pra reivindicar Rio É O Rio Não aguentou o trânsito Será que a gente vai aguentar Esse daqui Meus amigos É Adromeleque Basicamente O que ele faz Ele fica soltando Essas fumacinhas Aí Essas Botas Gotas Essas Bolinhas de poison De vez em quando Ele solta Essas caveirinhas Que é o melhor É o padrão De ataque dele Mais favorável Pra gente contra-atacar E as vezes Ele dá Esse monte De tiro de fogo Aqui Aí é só você Usar seus conhecimentos De jogo de navinha Pô amigo Era só você Acertar O bumerangue Nele E ficar desviando Aqui Eu sugiro Que você fique Num dos cantos Desviando É mais fácil E taca Boomerangue Nele Taca Boomerangue Sem dó Esse chefe Eu demorei muito Pra conseguir matar ele Gente Muito mesmo Ficavam essas bolinhas Aqui Puta Foi um nível De estresse Assim Vocês viram Que a batalha Foi bem tranquila Mas normalmente E é engraçado Porque esse é o único Jogo Que o Adramelech Aparece De certa forma Ele me lembra um pouco Esse conceito Do monstro Preso Super forte Do Forgotten One Que aparece Em alguns Outros jogos Da franquia E o Adramelech Ele era um Um deus Pagão Do sol Pelo que eu li Mas aí O cristianismo Pegou e Converteu ele Num demônio Assim como Muitos deus pagãos Os pagãos Faziam sacrifícios Com crianças Em nome do deus sol Enfim Conseguimos destruir O sarcófago Que alegria E agora A gente vai poder Passar por aqueles Segmentos Que estavam fechados Olha só Que alegria Tá todo mundo feliz Todo mundo sai ganhando Menos You Droga Quem pediu Por sua ajuda Não podia Simplesmente Deixar você Podia Não pense Que você Derrotou isso Foi o poder Desse chicote You Você nunca Pôde me derrotar Em treinamento Nem ao menos Uma vez Mas pai Nomeou você O sucessor E te deu O chicote De caçador Seus pais E meu pai Baniram Drácula Juntos E essas Lembranças Confundiram Seu julgamento Não esqueça Disso O bicho Tá bravo Rapaz Bom Agora a gente Vai ter que fazer Todo aquele caminho De volta Recomendo fortemente Que você Recupere a vida E salve o jogo Não vou salvar Mas no caso Você salve Porque Rapaz Essa daqui É uma batalha Tensa Se ficar muito Longo Aí eu vou cortar O vídeo E encontro vocês lá Mas eu acho Que não vai dar Tanto tempo E é interessante Que vocês vão ver O caminho Agora como ele é feito Rapidamente Na volta Onde a gente Tinha que escalar Descer Sem dúvida É muito mais rápido Só que não é por aqui Vamos pro caminho Certo Ah Pra esquerda Vai ter a primeira Sala do sino Então Vocês vão ver Que as Flame Armors Elas não aparecem Mais No lugar Das Flame Armors Agora a gente Tem essas Armaduras Aí E olha só Já estamos aqui No primeiro save Da torre da capela Muito fácil De chegar aqui A volta É extremamente Tranquila Vocês podem ver Aqui estava lotado De Flame Armors Com aqueles esqueletinhos Agora tem só As Thunder Armors Elas são bem fortes Mandam esse raio Teleguiado Que é um pé no saco Até que dão Uma quantidade Razoável De experiência Mas Não tem nenhum drop Realmente legal Que vale a pena Então Eu nem perco Meu tempo matando Mas se bem Na verdade Parar Parar Pra bater Mesmo Só em chefe Olha Errei a esquiva Rapaz Nossa senhora Que desgarça E aqui foi É onde Ali A título De curiosidade A primeira sala De segredos E aqui Foi onde A gente quebrou Onde tinha Aquele sarcófago Que foi quebrado Agora Essa música Aqui O nome dela É Aquarius É uma música Que pelo amor De Deus É uma delícia Essa música É o tema Da fase 7 Do Castlevania 3 Drácula's Curse Meu Ela é muito boa Muito boa mesmo Eu adoro Essa música Não Opa Eu fui Fui falando Da música Eu esqueci De explicar Pra você Esse Breguenetes Aqui Mas Basicamente O que é Tem uma plataforma Que a gente tem Que seguir Para essa plataforma Aparecer É só você pisar Aqui No Negocinho Não adianta Ficar aqui Porque eu Vou bater Com a cara Na parede Aqui Nós temos As arpias Tem duas arpias Nessa sala E a arpia Ela tem um item Que é É curioso É curioso É O louco Não morreu Com duas porradas Que é A Star bracelet Um bracelete Da estrela Que dependendo Do braço Em que você estiver Usando Ela vai ter Um efeito Diferente Então tem aqui O braço direito E o braço esquerdo Se você utilizar O Star bracelet No braço direito Ele vai dar A força e inteligência E nesse daqui No braço esquerdo Ela vai dar Defesa e sorte Curioso né Eu achei interessante Vocês vão falar Ah Vigia Que bosta né Tudo bem né Entendo Seu pensamento Ô amigo Faça isso não Essa sala Vocês vão ver Eu vou deixar O teto dela Sem preencher Por quê? Porque ali em cima Daqui acho que A gente não vai conseguir Ver Mais daqui Não vou nem Pular muito Pra cima Mas tem um upgrade De magia Eu vou deixar Aberto assim Porque aí Eu não esqueço Que tem que passar Aqui depois Porque do jeito Que tá aqui A gente não vai conseguir Passar agora Mas é isso aí Meus amigos Lembrando aí Quem puder Deixa aquela curtida Se você gostou Pra dar uma ajudada E compartilha também Essa série Ou qualquer outro tipo Muito obrigado aí Eu espero que vocês Tenham gostado Obrigado pela companhia E a gente se vê No próximo vídeo Esse vídeo Ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu e tchau Muito obrigado Por assistir o vídeo Até aqui E se quiser ajudar Jogatinas Saudáveis Peço que avaliem o vídeo Comentem E compartilhem Através do botão Compartilhar Essas ações Ajudam demais No crescimento do canal Valeu e até a próxima Tchau 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 Tchau